Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde, boa noite pra você que é de noite. Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim, se não tiver, vai ficar, se Deus quiser e, aliás, querer. Gente, vamos aqui a nossas resenhas, sem muitas delongas. Essa resenha era pra ter ido no ar ontem, mas só que teve outras coisas mais pra colocar, aí eu decidi fazer hoje. Gente, vamos falar aqui da família Jeito Preguiçoso de Ser? Quem não conhece, gente, quem é a família Jeito Preguiçoso de Ser é a família Jeito Louco de Ser. É aquela família que gosta de ostentar, que gosta de mentir, que gosta de fazer os escritos de bobo. Aquela pessoa que só tá pensando em ganhar visualizações, nada mais e nada menos do que isso. Eu não vou ser hipócrita de dizer que visualizações não é boa, claro que é, gente. Mas só porque tem gente que só visa aquilo, entendeu? Não tem gratidão pelos escritos, que é o caso deles. E na véspera de Natal, gente, vocês sabem que eles têm feito festa, aglomeração, enchendo a casa de gente, né? Pra fazer festas desnecessárias, porque é um tempo de pandemia como esse. Só Jesus na causa. E aí, gente, teve a festa de Natal, né? A véspera de Natal, como sempre, aglomerada de pessoas sem máscara. Gente, nem que tivesse máscara não era pra aglomerar ninguém. E o seu Reginaldo, né? Seu Reginaldo e os amigos fumando aquele Nagrilei. Eu acho que é isso. Nagrilei, gente. Eu não sei se é esse o nome correto. Mas é um pote, um negócio lá. Que a pessoa fica fumando, bota a Eva que quiser. É tipo que um... Gente, eu não sei explicar direito. Depois de vocês, vocês que sabem mais do que eu, deixa aí nos comentários. E ali, gente, você pode botar... Eu me informei, pode botar qualquer tipo de Eva. E lá, gente, a fumaça comia era solta, sabe? Aí eu digo, meu Deus. E, ah, gente, e é proibido, tá? Nagrilei é proibido. É proibido. E aí você pode perguntar, Mica, mas onde que tu viu isso, gente? Gente, no Instagram da irmã da Anne tem. Que uma das meninas me mandaram. Gente de Deus, eu fico assim, eu fico assim passada. Uma turma, gente, cheia de gente. Em cima um do outro, fumando. A fumaça, gente, ia até no pé do cachimbo. Aí eu pergunto, será que aquilo ali só era Nagrilei? Não sei, não sei dizer que sim e nem que não. Mas eu só sei, gente, que a fumaça tava... E tem outros vídeos que foi apagados, tá? Que eles apagaram. Que tinha gente lá que tava bem alto, bem doidão, tá? Bem doidão. Só porque, infelizmente, eles apagaram. E não deu pra mim baixar esses vídeos. Mas eu aposto como alguém baixou. Daqui a pouco eles estão nas minhas mãos, esses vídeos. Gente de Deus. Ô coisa triste, né? Pra um pai de família. Gente, dizem que eles se dizem evangélicos. Esse tipo de pessoas que sujam o nome dos evangélicos, né? Gente, é complicado. E a mulher lá dormindo e ele com duas mulheres perto deles. E o olho bobo dele lá. Tem um vídeo que dá pra gente ver nitidamente. Gente, gente. É tanta coisa por debaixo desse pano. Se a gente fosse arrancar essa capa, saia tanta sujeira. Saia tanta imundície que vocês nem imaginam. E lembrando, pra quem não conhece o canal deles, a mulher tá grávida, gente. A mulher tá grávida. Não tem medo de pegar o coronavírus, né? Não tem medo. Não se preserva. Que eu acho um absurdo. Se não se preserva pra ela, se preserva pelo filho. Mas não. É só ostentar, ostentar e ostentar. Aí que Deus livre e guarde. Tá numa... Ficar doente, né? Aí tá achando ruim. Ai, o que foi que aconteceu? O que foi que eu fiz? Mas não lembra as coisas que fez. Não lembra. Ai, gente. É um absurdo. Eu fico até assim sem palavras, né? Pra dizer esse negócio aí. E tem gente perguntando... Se ela não tem medo, essas coisas assim... Ela fica sujante. Ela não responde. Ela não responde. Tinha uns comentários lá das fotos. As pessoas perguntando se ela não tinha medo. E ela simplesmente, quando eu voltei lá de novo, esses comentários não estavam mais lá. Mas claro que ela não tem medo. Ela é imune. Ou será que ela... Será, Anny, que você pensa que dinheiro compra saúde? Se você adoecer de Covid, será que o dinheiro vai comprar tua saúde? Pra ele, gente, o dinheiro é tudo na vida. O dinheiro, a farra, o nagrile, né? Nagrile, o nome. É, isso pra ele são tudo. Gente, era uma turma, sabe? Uma turma de... É, eu não vou nem falar muito aqui. Porque senão vão tacar o pau em mim. Dizer que eu sou isso, eu sou aquilo. E eu também não tenho nem aí. Eu só não vou falar, gente. Mas vejam os vídeos lá, gente. Lá do Instagram da irmã da Anny. Não sei se tá mais lá os vídeos, né? Até ontem tinha apagado muitos vídeos. Tava só alguns. Sobre a Baderna, né? Sobre... Não, não que a gente chama, gente. Ai, eu esqueci. Eu quero que vocês vejam, gente. Muita gente aglomerada. Muita gente. Se eu não me engano, Deve ter umas 50 pessoas ali. Aí, numa casa minúscula, gente. Minúscula. Ai, o Reginaldo não tava fumando. Tava sim, gente. Tava fumando na grilê sem isso. Muita gente. Muita gente tava usando. Muita gente. Não era só... Não era não, gente. E outra coisa. Vocês sabiam que tem certas cidades lá do Rio Grande do Sul Que agora, na pandemia... Proibiram um monte de coisa. Principalmente na grilê. Que ele já é proibido, né, gente? Por causa que... Você, que todo mundo usa, gente. O outro usa. Fica naquela rodinha. Cada um passando pra outro. Sabe? Vocês tão entendendo o que eu quero dizer. Pois é isso, gente. Terminando aqui o vídeo. Se vocês gostaram, dá um joinha. Se inscreva no nosso canal. Que eu vou agradecer imensamente do fundo do meu coração. Tá bom? Beijinho. Fiquem com Deus. Tchau.